Oi gente, meu nome é Lucas Brandão, eu produzo conteúdo na internet sobre skincare e cabelo há mais de 7 anos e tô aqui hoje pra mostrar um pouquinho da minha rotina diurna. Eu já tô com o rosto limpo, eu usei esse sabonete daqui, que é pra pele mista e oleosa, minha pele é oleosa e eu gosto dele porque ele limpa sem ressecar. Então com o rosto limpo a gente começa agora com os cosméticos. O primeiro passo é um sérum anti-oleosidade e anti-idade, eu vou usar esse daqui da Eucerin e eu coloco mais ou menos umas 3, 4 gotas no rosto todo e espalho. Ele tem uma textura bem líquida, deixa a pele sequinha, ajuda a controlar poros, espalho no rosto todo e espero um minutinho até isso daqui ser absorvido pra gente passar pro segundo passo que vai ser a vitamina C, um antioxidante, gosto sempre de incluir um antioxidante na minha rotina diurna. Então eu coloco também aqui na minha mão umas 3 gotas mais ou menos e espalho no rosto todo da mesma forma. Próximo passo é a hidratação, eu gosto de usar um hidratante mais leve durante o dia, então vou usar esse daqui da linha Hidrabio, da Bioderma. Coloco um pump já o suficiente, não precisa passar muito produto. Espalho aqui ó, e massageio no rosto todo também da mesma forma que eu fiz com os produtos anteriores. E aí pra finalizar na rotina diurna a gente nunca pode esquecer do protetor solar. Eu gosto de protetores solares que deixam o acabamento mais sequinho na pele por ter a pele oleosa. Então hoje eu vou usar esse daqui da Neostrata, ele tem fator de proteção 70 e tem ação oil control. Então vou botar protetor solar, a gente não economiza na quantidade, tem que deixar a pele bem protegida. Então ó, passa bastante e vá espalhando até a pele absorver tudo. Bom, espalhei bem o protetor solar, esperei um minutinho pra ele secar. E esse aqui é o acabamento da rotina, a pele sequinha, protegida, hidratada e hidratada. Espero que vocês tenham gostado, um beijo!